É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Escuta aí, escuta aí Vamos que vamos, porra! Aí! DJ Levites, porra! É o brabo mesmo! Tem jeito não! Me tu tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando o meu cacete Vem chupando o meu sangue E você tá querendo leite, puta eu te faço um lembrete Vai chupando o meu cacete Vem chupando o meu cacete Fica de quatro não dá MD Olha só que eu vou falar Só vem se é mata Responda aí! Vai travando, vai travando Vejando, vejando, vejando Vai lá e pra cá Fica de quase não, tá na DMD Olha só que eu vou falar Só bem se é matar a piroca Vai travando, vai travando Vejando, vejando, vejando Vai lá e pra cá Vai travando, vai travando Vejando, vejando, vejando Vai lá e pra cá Já coqueei essa mina Só que ela não tá entendendo O que que eu faço? Eu vou tacar assim mesmo O que que eu faço, mano? Eu vou tacar assim mesmo O que que eu faço, mano? Eu vou tacar assim mesmo Vamos que vamos, porra! Aí! DJ Levites, porra! É o brabo mesmo! Tem jeito não! E tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete Vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete Vem chupando, meu cacete E tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete Vem chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete Vem chupando, meu cacete Fica de quase não, tá na DMD Olha só que eu vou falar Só vem ser matar, piroca, cuidado da novela pra você machucar Vai travando, vai travando, vai serraga Beijando, 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 vai lá e pra cá Fica de posto não, dá a DMD, olha só que eu vou falar Só vem ser matar, piroca, cuidado da novela pra você machucar Vai travando, vai travando, vai serraga Beijando, 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 vai lá e pra cá Já foqueei essa mina, só que ela não tá entendendo o que que eu faço Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço, mano? Eu vou tacar assim mesmo, o que que eu faço, mano? Eu vou tacar assim mesmo Como que vamos, porra? DJ Levites, porra, é o bravo mesmo Tem jeito não